Ó o filme, ó o filme Rapaziada, fiquem tranquilos, alguns vídeos dessa compilação que você vai ver Você já pode ter assistido em algum outro vídeo Mas por que? Isso é uma compilação temática, onde a gente junta algum tema em específico Como carros raros, melhores roncos, quase acidente, enquadros e etc E coloca tudo aqui pra vocês em uma compilação só desse tema em específico Então não é um vídeo atualizado, é um vídeo temático Fechou? Tamo junto e bora pro vídeo que tá muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Quer uma dica? Fecha o olho. Você vai achar que ele está vindo a 412 por hora. Aí você abre o olho, aí você está assim. É muito bom esse carro. Olha, filma, filma. Quase o cara vindo rápido e faz a ondulação, velho. Esse que é o foda. Tem muito cara que esquece na hora que vem e passa nessa ondulação. É uma ondulação alta, a galera não tem muita noção. Olha, filma, 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 filma. Olha, filma, filma, filma. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ué, 3-3-5, véi. É essa daí que passou junto com a MECA. Caralho, fiado. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Vou chamar de Mercedes curto-circuito. Olha o radar, miséria! Olha o bolo! Isso aí é a rolaça! Não é não, tá aqui fora a pista. Caralho! Olha o bolo! Olha a minha cara! Quando? Quando que você ia imaginar isso? Olha o bolo! Olha o bolo! Caralho! Olha o bolo! Olha o bolo! Caralho! Caralho! Ah não, busão! Pelo amor de Deus! Cara, todo dia uma fusão diferente aqui. Aorra, o cara foi tentar buscar isso. Aorra, 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 aorra. 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 Aorra, aorra. Aorra, aorra. Aorra, aorra. Aorra, aorra. Aorra, 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 aorra. Aorra, aorra, aorra. Aorra, 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 aorra. Aorra, aorra. Vamos lá. 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 Ai, papai, apaixotei Esse é o VIFT, sente. Ah, ele sente, né? É. 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 Vamos lá. Vamos lá.